Agora fazer o que? Lavar uma louça? Vem comigo, galera! Vem! Gente, eu vou lavar a louça do almoço, aí eu vou lavar também, limpar o fogão e lavar a louça do almoço. Tá bom, meus amores? Depois eu vou fazer um bolo de aipim com coco. Vem! Gente, é muita louça, agora eu vou limpar o fogão. Vou limpar o fogão e também fazer outras coisas. Tá bom, gente? Ai, eu quero tomar uma cachaça! Aí, depois que você limpa o fogão, você passa um paninho verde no chão, isso e aquilo, entendeu? E vai limpar tudinho, entendeu? Já limpei aqui tudo. Gente, obrigado por vocês estarem comigo. Um beijo, espero que tenha gostado. E falta só limpar a mesa, né? Limpar a mesa. Ah, é, falta limpar a mesa. Limpar a mesa. Um beijo e esse foi um beijinho da Martinha. Espero que tenha gostado do meu vlog, tá bom?